Muitos beneficiários que receberam o auxílio emergencial na época da pandemia, muitos desses hoje estão fora do programa Bolsa Família. E a pergunta que eu venho recebendo é, Alex, se o governo for pagar essa indenização dos 15 mil reais, Caixa Econômica Federal, União e Dataprev, se realmente eles perderem essa situação, essa questão, essa ação, esses beneficiários que hoje estão fora do Bolsa Família terão chance de receber? Entenda, vocês lembram quando o governo pagou o auxílio emergencial a centenas e milhares de milhões de brasileiros e que hoje estão fora do Bolsa Família porque não cumprem as regras, enfim, qual é a possibilidade? Você sabe o que é banco de dados? Quando algum beneficiário recebe algum benefício do governo federal, é gerado um banco de dados e esse banco de dados tem seu nome completo, CPF, a sua situação de renda, a sua família, se você é casado, se você tem filhos, enfim, isso é um banco de dados que fica arquivado. Quando esse banco de dados é vazado, obviamente você lá na frente pode ter um tipo de prejuízo. Exemplo, eu já vi muitos beneficiários que entraram na justiça para provar que não fizeram nenhum tipo de empréstimo. Tem gente que recebe um tipo de benefício e aí vem descontando um tipo de empréstimo do Bolsa Família, no caso era um empréstimo do Brasil. Você assinou o documento para ter direito a esse empréstimo na época do ex-governo Bolsonaro, tudo bem. Só que teve gente que não fez o empréstimo e aí devido a um vazamento de dados, terceiros, bandidos, criminosos, hackers, enfim, fizeram um tipo de operação, pode ser um empréstimo, pode ser algum tipo de financiamento no seu nome. E como esses dados foram vazados? Essa é a questão. Por isso, você que está nessa situação, entenda, quem recebeu o Auxílio Brasil, especialmente no mês de outubro, tem direito a receber agora essa idenização de até 15 mil reais. Aquelas pessoas que receberam auxílio emergencial e cumprem rigorosamente as regras, mesmo que hoje estão fora, porque muita gente saiu do programa Bolsa Família, mas na época, se você tiver como provar, se você tiver algum documento, algum contato que o banco ofereceu para você, tipo, ah, você foi abordado por algum banco em que estava sendo oferecido um cartão de crédito, você foi abordado por algum banco, alguma instituição, ofereceram algum tipo de empréstimo. Se você tiver esse contato, faça um print, porque isso irá servir de prova para você no futuro. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, pessoas que receberam, além do Auxílio Brasil, pessoas que receberam o auxílio emergencial, teve gente que recebeu duas parcelas, cinco parcelas, até o total que foram nove parcelas do auxílio emergencial. Então, quem recebeu, agora, poderá também estar nessa lista dos quatro milhões de pessoas que devem receber a identização. Essa identização, a controvérsia no sentido dos valores. A justiça da primeira civil em São Paulo condenou no valor de 15 mil reais para pagar cerca de quatro milhões de pessoas e ainda pagar mais 40 milhões a uma instituição. Quando somos 15 milhões vezes, aliás, os 15 mil reais vezes quatro milhões de beneficiários, mais quarenta milhões, o governo poderá pagar 56 bilhões de reais. Isso será o custo para poder cair para mais de quatro milhões de pessoas, 15 mil reais. Porém, há rumores e que isso aqui poderá ter valores, dependendo da situação, negociáveis. Quem teve prejuízo pode receber os 15 mil. Quem teve apenas seus dados vazados, mas não houve prejuízo, ou seja, se ninguém usou o seu nome, os dados que foram vazados para algum tipo de empréstimo, isso poderá gerar aí, digamos, um tipo de indenização moral. Ou seja, em vez de ser um total de 15 mil, pode cair para 3 mil, 4 mil, até 5 mil reais. Seria uma forma de negociar ou fazer um acordo. Lógico que a gente espera que seja pago o valor total. A Caixa já vem falando que recorreu e não concorda com esses dados que foram vazados. A data breve e a União também recorreram. Até o momento não falaram nada, mas a Caixa já disse que os seus dados estão sigilosos, são sigilosos e que isso não aconteceu. Mesmo assim, eles recorreram e estão fazendo aí uma preliminar procurando saber se isso realmente aconteceu de fato. Mas, diante de final, a Caixa deixou bem claro que não aconteceu esse vazamento de dados. Porém, a Justiça disse que sim, que houve o vazamento devido a uma ação de uma empresa que entrou contra a Caixa Econômica Federal, contra a União e contra a data breve. Então, moral da história é essa. Se você recebeu o Auxílio Brasil, está nessa lista dos 4 milhões, ou seja, praticamente recebeu o auxílio em outubro do ano passado, terá direito. As pessoas mais antigas que receberam o auxílio emergencial poderão também ter direito, mesmo ter saído, não está mais no programa Bolsa Família. Lembro que na época do auxílio emergencial teve muita irregularidade. Vários beneficiários, por exemplo, mulheres de vereadores, fazendeiros, militares, chegaram a receber o auxílio emergencial, só que a Justiça condenou, mandou devolver. Nesse caso, esses não terão direito. Agora, pessoas que realmente recumpriram as regras e recebendo aquelas cinco, seis, nove parcelas do auxílio emergencial poderão agora também estar nessa lista dos 4 milhões para ter direito aos 15 mil reais. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Está claro sobre essa questão? Outra coisa. O CGU, deixa eu mostrar aqui uma informação que saiu em vários jornais e que é importante a gente estar acompanhando sobre essa fiscalização da CGU. Olha no teu celular, no teu notebook. A CGU envia ao TSE auditorias que apontam pagamento indevido no governo Bolsonaro de 1,97 bilhão em auxílios. O órgão diz ter identificado irregularidades em auxílios para caminhoneiros e taxistas. Vocês lembram desse auxílio que foi pago? Duas, três parcelas a esse público aqui, caminhoneiros e taxistas? Pois é, a CGU diz ter identificado irregularidades nesses tipos de auxílios e também encontrou irregularidades nos empréstimos para os beneficiários de programa social. A exemplo, na época foi do Auxílio Brasil. O TSE já recebeu essa ação e agora vai avaliar essa situação, os possíveis crimes eleitorais. Nesse caso aqui, pode abalar ou pode aumentar algum tipo de sentença ou piorar a situação do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, que hoje, inclusive, já está inelegível. Inclusive, ele entrou com uma ação, seus advogados, mas aí o próprio Supremo, em maioria, votou contra o pedido do ex-presidente Bolsonaro, que continua sem concorrer, não vai poder concorrer. Está inelegível. Então, é uma situação que a gente vem acompanhando. Pessoal, vocês entenderam? Então, está aí. Os pagamentos desse mês de outubro vão começar. Atenção, você que faz parte do programa Bolsa Família. Pagamentos que serão agora, no mês de outubro. Bora dar uma olhadinha aqui. Olha no teu celular, no teu notebook. Antecipar aqui já esses pagamentos. Pagamentos que vão começar no dia 18. Quem tem NIS 1, 18 é uma quarta-feira. Estou falando dos pagamentos do próximo mês, hein? Mês de outubro que vem aí o Vale Gás. O NIS 2, quinta-feira, dia 19. O NIS 3, sexta-feira, dia 20 de outubro. O NIS 4, segunda-feira, dia 23. Nesse caso, quem tem NIS 4, recebe antecipado no sábado, dia 21. Quem tem NIS 5, recebe terça, dia 24 de outubro. Quem tem NIS 6, recebe quarta, dia 25 de outubro. Quem tem NIS 7, recebe quinta, dia 26 de outubro. NIS 8, sexta, 27 de outubro. NIS 9, segunda, dia 30 de outubro. Nesse caso, quem tem NIS 9, no próximo mês, pode pegar antecipado no sábado, dia 28. NIS 8, encerra com NIS 0, terça-feira, dia 31 de outubro. Só lembrar que nesse mês, mês de setembro, né? Mês que está sendo encerrado. Nessa segunda-feira, os pagamentos, quem tem NIS 6, 6 de setembro. Muita gente já pegou, inclusive, nesse sábado, dia 23. Quem tem NIS 7, recebe terça-feira, dia 26 de setembro. Quem tem NIS 8, quarta-feira, dia 27 de setembro. Quem tem NIS 9, 28, quinta-feira. E encerra na próxima sexta, com NIS 0, dia 29 de setembro. Então, são os últimos pagamentos desse mês de setembro do Bolsa Família. E mostrei para você aí a antecipação dos pagamentos do próximo mês, mês de outubro. Ok, pessoal? Inclusive, antecipação poderá acontecer novamente para mais 82, 83 municípios, lá no Rio Grande do Sul, devido àquelas chuvas, devido ao ciclone. Poderá acontecer isso, Alex? Poderá novamente ter antecipação, tá? Inclusive, o empréstimo, aliás, a antecipação do BPC. Sobre os empréstimos, eu já falei que já foram liberados os empréstimos do BPC Loas. Já está valendo. Valores de R$ 3 mil, R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 15 mil, até R$ 17 mil. Só que, não faça para o celular esse tipo de empréstimo, tá? Principalmente, tem muita gente recebendo links para fazer empréstimo do BPC. Eu recomendo você ir em uma empresa séria, aí na sua cidade. Procure, vá de forma presidencial, faça aí uma pesquisa para encontrar empresa séria e você conseguir o seu empréstimo. Não caia, porque tem muita gente caindo em golpe. Empréstimo por celular, links que estão sendo enviados, muita gente, infelizmente, está caindo nesse tipo de golpe, tá? É a mesma coisa com o empréstimo do Bolsa Família, que não existe. O empréstimo do Bolsa Família, o Supremo autorizou, só que o governo não liberou, ou seja, não está valendo o empréstimo do Bolsa Família. Pelo menos, por enquanto, não. Mas tem gente recebendo links, dizendo, faça o seu empréstimo do Bolsa Família. Não existe, gente. Isso é fake news, isso é mentira, isso é golpe, tá? É a mesma coisa com o vírus do PIX. Tem muita gente que está acessando links e esses links que estão sendo enviados estão com seus celulares ficando contaminados, né? Ou seja, esse vírus vai dar uma geral no seu celular. Na hora que você vai operacionalizar, usar o seu aplicativo do Caixa Tem, por exemplo, ou vai usar o seu PIX, eles mudam, né? O sistema, o vírus faz o seguinte. Você vai fazer um PIX de R$50,00 para uma pessoa. Quando você termina de digitar, vai dar OK. Esse vírus muda a rota. Em vez de mandar para uma pessoa que você espera, manda para outra pessoa. E o valor de R$50,00, eles aumentam. Se você, por exemplo, tiver R$1.000,00 disponíveis, ele aumenta para R$500,00, R$600,00, R$700,00. E você pensa que está mandando só R$50,00 para uma pessoa que você espera. Vai para uma pessoa que é criminoso e o valor maior. Então, estão fazendo limpa. Tenha muito cuidado. Antes de você clicar no OK, olhe bem direitinho, se realmente está indo com o valor e a pessoa que você deseja, tá? É o PIX, que eles chamam de vírus do PIX. Está sendo espalhado aí. Muita gente está tendo a contaminação no seu celular, tá? Esse vírus é um problema seríssimo. Tenha cuidado, ok, pessoal? A palavra de hoje está no livro de Romanos. Romanos capítulo 8 diz o seguinte, no verso... Olha que coisa linda, hein? Verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Todas as coisas cooperam. Essa é uma versão que diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E responde aqui, você ama a Deus? Você já está na presença de Deus? A sua casa, você já entregou a Deus? O Espírito Santo está operando maravilhas no seu lar? Você deu espaço para Ele operar? A gente sabe que tem características, né? Paciência, paz, aquele ambiente onde o Espírito Santo esteja operando, maravilha. A gente sabe que a coisa está fluindo. Ou seja, o temor a Deus, né? A gente sente ali a presença do Espírito Santo. Infelizmente, tem pessoas que não dão espaço para que o Espírito Santo possa operar na sua vida, no seu lar. E aí, fica aquele clima pesado, conturbado, né? Não tem paz. Uma casa onde você chega, sente o clima pesadão ali. Precisa de oração, precisa abrir seu coração, precisa dar espaço para Deus, tá? Esse mundo, a palavra de Deus diz que já és maligno. E muita gente ainda continua fazendo planos para viver para sempre nessa terra. Não, trabalhamos, estudamos, criamos nossos filhos, mas não vamos ficar nessa terra, uma nova terra, um novo céu. O Senhor Jesus disse que iria preparar mansões celestiais e que um dia iria voltar. E a sua volta está próxima, está bem pertinho. E vai chamar cada um dos seus pelo seu nome. Fique atento, esteja em comunhão, em harmonia. Continue orando, apresentando sua vida, a vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, da sua casa. dos seus propósitos, dos seus sonhos, tá? Independente do que esteja enfrentando, seja qual for a dificuldade, a doença, seja qual for a injustiça, a decepção. Deus é muito maior do que isso e no momento certo você vai ter a sua vitória, vai conseguir receber o seu galardão, tá? Passa a ver com os olhos espirituais que as luzes de Canaã, onde o povo de Moisés, milhões de pessoas tentaram, que apenas dois chegaram, porque os outros, lamentavelmente, murmuraram tanto, perderam o foco. Presta atenção, o nosso foco é Deus. Olhe para cima, o nosso foco é o Senhor. O deserto que a gente está enfrentando agora, os problemas, as dificuldades, não é para a gente viver nisso. Isso é só uma passagem. O seu objetivo é chegar no final desses problemas, tá? O deserto, eu já falei uma vez e volto a repetir, o deserto é feito em um avião. Você entra no avião, mas não é para viver nesse avião, para morar nesse avião. Esse avião vai levar você para um destino. É a mesma coisa do deserto. Você está passando por um problema, mas você não vai viver nele. Você vai sair desse problema, vai sair desse deserto e você vai chegar onde você espera, tá? Deserto não foi lugar para ninguém morar. Deserto você passa por ele. Se ainda não passou, prepare-se, você poderá passar problemas, dificuldades. Mas não é para viver, não é para morar nesse deserto. Você vai passar desse deserto e vai chegar no seu objetivo, que é um lugar de bênçãos, tá? O povo de Moisés queria chegar a Canaã. Josué e Caleb chegaram. Os demais, infelizmente, não. Fique atento a isso, tá? Por isso que Josué uma vez disse, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Josué e Caleb chegaram na terra prometida. Eu, eu e a minha casa já servimos a Deus. E você, já? Eu e minha casa já servimos a Deus. Amém, amados? Pega essa palavra, pega esse vídeo, manda para pelo menos cinco pessoas que você conhece. Cinco amigos, cinco colegas, cinco parentes, tá? Envia para pelo menos cinco pessoas. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando de Deus. Estou falando que Jesus Cristo salva. Estou falando que Jesus Cristo está às portas e está voltando. Amém, amados? Você crê em Deus, faz isso. Amém? Você deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome escrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer o sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou na Rádio Brasil, hein? Rádio Brasil FM ponto rádio 12345 ponto com. Vou deixar aqui o link embaixo para você ouvir a gente. Programação lindíssima. Estou também no Instagram, lá no blog Alex Silva. Segue a gente lá, blog Alex Silva no Instagram. Um dia de paz. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.